Vamos para mais uma aula de artesanato lucrativo e folhagem. Gente, tudo de bom porque é muito rápido para fazer, gasta pouquíssimo material e é um encanto, todo mundo ama. Então se você quer ganhar dinheiro com artesanato lucrativo, você está no lugar certo. Eu sou a Janaina Cordeiro, desenvolvi essa técnica de moldes à extensão para facilitar a sua vida. E a nossa proposta é proporcionar para você um artesanato realmente lucrativo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Clica no botãozinho aí e do lado tem as notificações. Clica em todos porque toda semana tem novidade. E segue também as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Beleza? Então vamos para o nosso passo a passo porque é rapidinho. Para fazer essa folhagem você vai precisar do molde em extensão 405, tá? Você encontra no nosso site que está na descrição. Você vai posicionar sobre o EVA verde. Esse é o EVA de 1,5mm, tá? Você vai posicionar aqui, ó, primeiro essa parte. Nós vamos colocar aqui para economizar o nosso EVA. Você vai pegar a tinta PVA ou a tinta de tecido branca. Essa minha tinta está bem sequinha já, então a gente vai pegar aqui com o auxílio de alguma coisa. Vamos tirar aqui, ó, tá vendo como ela está bem pastosa? Eu até gosto quando está assim. Porque aí a gente coloca aqui, ó, no cantinho. E você pode colocar um pouquinho de água, um pinguinho de água aqui. E você vem, ó, molha o pincel, pega a tinta e dilui a tinta, ó. E vai chegar, assim, ó, numa textura bem, bem legal que aí você controla. Posicionou já aqui o extensio. A gente vem pintando, ó. Você vem fazendo a borda e vem fazendo movimentos circulares. Está vendo que está ficando manchado? Não tem problema, tá? Só não pode deixar assim, ó. Muitas vezes eu vejo foto de alguns artesanatos de vocês e tem alguns que estão assim, ó. Não pode, tá? Então, se está assim, é porque a tinta está muito seca. O que você faz, ó, uma dica. Você coloca um pinguinho de água, molha o pincel e vem, ó, fazendo esse esfumado, tá? Conforme você vai puxando, você vai diluindo essa tinta, ó. A princípio parece que não vai dar certo. Mas, conforme você vai esfregando, ó, vai ficando uniforme a pintura. Está vendo como ficou legal agora? Ó, pronto. Dessa forma. Aí, aqui, ó, você pode também, para você ter uma diferença de cores, para ficar aquela folhinha mais novinha, aquela mais madura, a gente vem com um pouquinho do amarelo, ó, bem pouquinho. E você pode fazer a partir das pontas, principalmente nas menores, tá? Você pode fazer isso, ó. Não precisa passar em toda a folha, tá? Só alguns pontos, ó. Para dar uma iluminada, dar um jogo de luz aí, tá? Porque ele é um quase cinza, é um branco quase cinza. Ele, quando secar, ele vai ficar perfeito. Depois que fez isso, a gente vem, ó, vira aqui, coloca a estampa. A gente fazer esse detalhe aqui com o verde musgo. Pega um pouquinho do verde, esse é o verde, ó. Depende do fabricante, é o verde folha, verde musgo, verde bandeira. É o verde básico, né? A gente vai colocar aqui, ó, e vai fazer movimentos circulares. Onde tem essas partes suspensas, assim, ó, que tá solto, você não faz movimentos circulares, porque você pode levantar, tá? Então, faz pra cá, onde eu vejo que não vai ter problema, eu faço movimentos circulares. Pronto, ó, já fez a estampa. Depois que a gente fizer essa estampa, você vem com um pincelzinho assim, ó, fininho, tá? Vem com um pouquinho da mesma tinta, no verde. E você vai fazer esse detalhe aqui no meio, ó, dessa forma. Ele não vai até o final, tá? Ele vai sumindo ali mesmo, tá? Assim, ó, vai ficando fraquinho mesmo, tá? O risquinho. Depois é só recortar. Você vem aqui, ó, cortando na margem onde tá a tinta. Com a tesoura na diagonal, você vai recortar toda a volta. Depois de recortado, você vem aqui, ó, com o arame encapado. Passa a cola instantânea e cola aqui atrás. Depois de colar, você vem fazer o acabamento, tá? Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Eu vou fazer primeiro a parte de trás. Você vem fazendo aqui, pra dar profundidade na folha. Ó, viu que o pincel tá um pouco seco, a tinta tá ficando marcada. Coloca lá um pininho de água. Amolece a tinta, porque aí ela vai fluir melhor, ó. Entendeu? Como vai ficar legal. Depois que pintou a parte de trás, você vai fazer aqui essa parte da frente, ó. Você pega um pouquinho da tinta. Esfrega bem o pincel. E você segura e vem fazendo aqui, ó, com o pincel dessa forma, nessa posição. Segura e você vem fazendo essa voltinha, porque ela tem uma voltinha mais verdinha, tá? Fica muito mais fácil pra pintar dessa forma, ó. Segurou, faz o outro lado, pega mais tinta. Aí, pra não ficar muito marcadinho, aquele, né, aquela voltinha, você faz assim, ó. Pra dar uma uniformizada no tom, tá? Pronto. Depois que você fizer isso aqui, com o ferro já esquentando, tá? Vamos pegar aqui, ó, o araminho. Você vem aqui, coloca um pinguinho de cola. Segura aqui e vai fechar assim, ó. Tá? E esconde bem aqui o arame, não deixa ele aparecer, tá? Feito isso, você vem com a fita floral e faz o acabamento. Depois que você passar aqui, ó, colocou o cabinho, aí a gente vai pra modelagem. Gente, assim fica muito mais prático na hora de modelar, tá? É melhor do que você modelar antes e depois finalizar colocando o arame e a fita floral depois, tá? Ó, olha só, esquentou, vai fazer aquele movimento da folha, ó, tá vendo? Já vai dar aquela leveza, ó. Aí a gente encosta aqui pra abrir bem essa parte assim, ó, tá vendo? Pra ela ficar bem bonitinha, ó. Parece a folha natural, né? Pronto, ó, depois que você finalizar, você vem pra montagem. As folhinhas menores, você pode dobrar ou não, tá? Eu gosto de fazer aquela pontinha dobrada, algumas, tá? Mas não é obrigatório você fazer em todas, tá? Ou do seu arranjo, vai aí como você quer fazer a montagem. Se você dobrar um pedacinho assim, ela vai dar aquele charminho como se estivesse na 100, tá? Você começa com as menores, encaixa assim, ó, e vai fazer aqui a união com a fita floral. Você coloca sempre ela assim, ó, tá? Pra dentro. Porque quando abrir o seu arranjo, olha, vai ficar bem bonita, tá? Aí você vai colocar todas que você quiser, como você quiser aqui, sempre nessa linha. Vai abrindo aqui e monta seu arranjo. Depois que você fizer isso, né, que montar todo, você vem com o pincel com o verde. Depois que você fizer isso, você vem com o pincel com a tinta verde e vem fazendo esse acabamento aqui, ó, tá? Pronto, gente, é isso. Finalizou, você vai montar aí o seu arranjo, o seu vaso, como você achar melhor, tá bom? Gostou dessa aula? Viu como é fácil? Então, comenta aí se você já tem esse molde, se você já fez e se você não fez ainda e é a primeira vez que você tá vendo essa técnica. Eu quero que você comente aí também o que você achou, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima videoaula.